O que é que você pode fazer? Foi a mesma pergunta O que é que você pode fazer? Mas eu quero aqui voltar um detalhe importante Deus nos criou E parece que tem aqui uma contradição Mas será que Deus me criou? Deus me sustentou? Me fez passar por tantas coisas Tantas dificuldades Tantos livramentos, de acidentes De enfermidades Me deixou vivo Para me sofrer Essa pressão psicológica Sabendo que vou morrer E não tenho o que fazer Será que Deus fez a dor? Não é que eu quero dizer que eu tenho um mistério aqui Porque o nosso Deus Não faz nada Em vão Eu como homem Eu posso fazer uma coisa Achando que vai dar certo E depois que eu faço Eu vejo que não vai dar certo Eu já fiz isso